Não Pretendo Ser Famoso Pra Vender Minha Colheita Não Tenho Intermediário Sei Fazer Os Meus Negócios Não Preciso De Empresário Eu Não Sou Inteligente Mas Também Não Sou Otário Eu Não Caio Em Arapuca Nem No Condo Do Vigário No Meu Rancho De Barrote Tenho Só O Necessário Eu Não Usso Anel De Ouro Nem Relógio Calendário A Floresta É Meu Jardim A Lagoa É Meu Aquário A Florada Do IP Arca Meu Aniversário Um Cantinho Do Meu Rancho Me Serve De Santuário Onde Faço Minha Prece Ao Bom Jesus Do Calvário Toda Noite Eu Rezo Um Terço A Intenção De Um Missionário As Dez Cordas Da Viola São Contas Do Meu Rosário Assim Vou Levando A Vida Assim Vou Levando A Vida E Cumprindo O Meu Padário Canto Moda Sertaneja Só De Tema Imaginário Escrevo Versos De Amor Sem Pegar No Dicionário Todo Mundo Assim Me Chama De Caboclo Centenário Todo Mundo Assim Me Chama De Caboclo Centenário